Bom dia, graça e paz, nessa terça-feira nós vamos abordar o tema, o tema é uma pergunta, qual é o meu estilo de vida? E o texto está lá, no livro de provérbios, capítulo 23, versículo 7, porque, como imagina em sua alma, assim ele é, ele te diz, come e bebe, mas o seu coração não está contigo, como imagina a sua alma, como é que a gente poderia interpretar isso? Porque como o homem pensa, assim ele é, então, a força do pensamento, isso determina o estilo de vida, o pensamento é a fonte de todas as ideias, mas, como o homem pensa, assim como ele imagina na alma, assim ele é, interessante porque nós estamos vivendo uma época sobre a questão do pensamento, que nós devemos proteger a nossa mente, os nossos pensamentos, porque isso vai determinar o final, e qual é o final? O estilo de vida, como nós vivemos, e como é o estilo de vida? Como você se comporta, das coisas que você gosta, das coisas que você, os lugares que você gosta de viajar, tudo que envolve a sua vida, o seu corte de cabelo, as roupas que você gosta de vestir, tudo isso é o seu estilo de vida, o seu comportamento, e onde é a origem disso? Tudo está, primeiro, no pensamento, porque assim como o homem imagina na sua alma, assim ele é, porque o pensamento é a fonte das ideias, e as ideias, nós sabemos que as ideias é que cria o mundo, por exemplo, esse aparelho que você está assistindo agora, isso saiu da ideia da mente de alguma pessoa, o carro que você dirige, hoje, isso saiu, isso foi a ideia de uma pessoa, quando você viaja, que você vai de avião, o avião também foi a ideia da mente de uma pessoa, e a ideia é tão forte, que essas pessoas que criaram a TV, que você está assistindo, o carro que você conduz, o avião, elas já morreram, mas as ideias delas permanecem vivas, então, você pode até matar uma pessoa, mas a ideia dela, não pode se morrer, porque hoje nós estamos usufruindo de coisas, que foram a ideia da mente de um ser humano, de alguma pessoa, Deus também, ele criou a ideia, e ele se utiliza da ideia, e ele passou essa capacidade para o ser humano, o que o ser humano é semelhante ao próprio Deus, o ser humano tem a capacidade de pensar, de ter ideias, e de executar, mas também nós sabemos que o conjunto de ideias, ela pode gerar ideologias, e as ideologias têm controlado a vida do planeta Terra, todas as pessoas, hoje, que estão andando, há quase 7 bilhões de pessoas no planeta Terra, elas têm uma ideologia, todo mundo está se movendo de acordo com alguma ideologia, que é um conjunto de ideias, e depois, dessas ideologias, você que se concretiza o que? A filosofia, e a filosofia é que determina o seu estilo de vida, mas você fala filosofia, sim, todo mundo tem uma filosofia, todo mundo, até o homem ali, mais simples, que vive no campo, ele tem uma filosofia, porque filosofia é o estilo de vida, é o comportamento, o que ele aprendeu na escola, que ele aprendeu com os pais, que ele aprendeu com os familiares, que ele aprendeu na região que ele nasceu, que ele cresceu, no bairro, no país que ele vive, tudo isso é um conjunto, e que todo mundo cria um tipo de ideologia, e acaba, em cima disso, ali ele vai criar o estilo de vida, por isso que você é do jeito que você é, eu sou do jeito que eu sou, porque é a minha filosofia de vida, é a sua filosofia de vida, então, é interessante nós percebermos isso, porque a gente tem que, de vez em quando, meditar, porque eu tenho esse tipo de vida, porque a minha vida é assim, é por causa da sua filosofia, e trazendo isso para o contexto do reino de Deus, o apóstolo Paulo, ele começa a confrontar os discípulos, os filhos de Deus, sobre essa questão do estilo de vida, né, e eu queria ler uma passagem, com vocês, que fica lá no livro de Romanos, no capítulo 12, versículo 2, que Paulo, ele escreve para a igreja, que está em Roma, Roma era o centro do mundo, o poder financeiro, econômico e político do mundo, então, o cidadão romano, praticamente, era o topo da humanidade naquela época, e ele fala, lá no livro de Romanos, no capítulo 12, versículo 2, e não, vos amodeis ao sistema deste mundo, mas, sedes transformados pela renovação das vossas mentes, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, então, ele, o que era um cidadão romano naquela época, qual era o estilo de vida que ele tinha, Paulo está falando, para os irmãos, para a igreja, que vivem nessa cidade, que vivem naquele contexto, e ele está falando o que, não vos modeis a esse estilo de vida, a essa filosofia que vocês estão, que Roma, na verdade, ali, na época, era muito influenciada pela filosofia grega, então, eles tinham aquela coisa dos filósofos gregos, então, eles tinham comportamentos, e Paulo está confrontando, epa, vocês estão num reino novo, num reino diferente, vocês precisam, vocês precisam ser transformados, e como é que eles seriam transformados? Vocês precisam ter um novo estilo de vida, como é que vocês vão ter um novo estilo de vida? Ele falou com a renovação da vossa mente, e é uma pergunta, como nós podemos renovar a nossa mente, ou o nosso, vou colocar aqui, a renovação dos nossos pensamentos, para que isso possa afetar o nosso estilo de vida? Interessante, porque, primeiro vem o pensamento, depois vem as ideias, as ideologias, as filosofias, e vem o estilo de vida, então, você tem que renovar na raiz, nós precisamos renovar na raiz, que é onde? É no pensamento, e como é que nós podemos renovar o nosso pensamento? Isso é uma boa pergunta, tem a ver com, deixa eu ver, as coisas que você lê, por exemplo, que você gasta seu tempo lendo, isso vai gerar um pensamento, as coisas que você para para assistir, para ver, tudo que você assiste na internet, ou na televisão, isso vai mexer com o seu pensamento, as coisas que você, e que nós, na verdade, você falou comigo também, nós ouvimos, o que é que nós ouvimos? Quais músicas que nós ouvimos? Elas trazem produtividade, essas músicas boas, elas trazem algo de bom para a nossa vida? Isso é um questionamento, as coisas que nós lemos, traz algo de bom, as coisas que nós vemos, e também os relacionamentos, as amizades, vou ter aqui quatro pontos, o que você lê, o que você assiste, o que você ouve, e com quem você conversa, com quem você fala, com quem você anda, vou botar quatro coisas aqui, tudo isso, vou colocar aqui, esse conjunto de coisas, vai influenciar nos seus pensamentos, nunca falo isso, muitos adolescentes, por exemplo, entraram na vida de vícios, eles não pensavam, aí você é um coleguinha, às vezes, da escola, chega e fala, oh, experimente isso aqui, porque ele está se relacionando, então ele desperta um pensamento nele, e depois a curiosidade, daqui a pouco ele vai e experimenta aquela determinada droga, depois, você vê o resultado, já está viciado, como é que ele se viciou? Isso tem a ver com relacionamentos, as coisas que nós ouvimos também, as coisas que nós vemos, que nós lemos, então, o apóstolo aí fala, transformai-vos, quer dizer, tenham um novo estilo de vida, tenham um estilo de vida, que seja bom, perfeito, agradável, que Deus preparou, como? Renovando o seu pensamento, aí você será transformado para ter um estilo de vida agradável, e bom, e perfeito, diante de Deus, então, fica aqui, essa reflexão, essa palavra, para que nós possamos, a dia a dia, sempre estar observando, o nosso estilo de vida, né? Como é o meu estilo de vida? É agradável a Deus? Está alinhado com Deus? Isso é muito bom, nós estarmos meditando, nesse momento, então, a palavra, que é compartilhada com todos nós, nessa manhã de terça-feira, que o Senhor possa continuar abençoando, a sua semana, em nome de Jesus. Vamos orar? Senhor, muito obrigado, nós pedimos, uma transformação no nosso estilo de vida, a cada dia, esse mundo está tão conturbado, um mundo tão louco, as pessoas estão indo de um lado para o outro, com tanta violência, com tanta intolerância, com tanta confusão, que estilo de vida muito louco, na humanidade, nós queremos ter um estilo de vida agradável, um estilo de vida, alinhado, com a Tua Palavra, para que possamos ter uma vida, Senhor, boa, perfeita e agradável, diante de Ti. Nós Te pedimos, hoje, nessa manhã, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. 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 Amém.